Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo de mercado ao vivo, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar segundo o meu operacional baseado em análise técnica purista. Vou mostrar para você nesse vídeo passo a passo para encontrar regiões de alta lucratividade, um baixo risco e, claro, uma altíssima taxa de acerto nas suas operações para que você tenha aí um ótimo pregão amanhã. Bom, não deixe de deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e, claro, comente aqui abaixo o que você está achando. Não deixe também de acessar todo o meu material gratuito na descrição desse vídeo ou gabrielpnot.com para você poder começar a estudar hoje mesmo. Bom, pessoal, o índice está em uma movimentação bem lateral nesses últimos dias. Nós estamos travados aqui entre este topo e este fundo. Enquanto o mercado não sair dessa movimentação, a gente vai ficar consolidado e sempre negociando topo e fundo. A gente pode observar que a nossa expectativa para o dia de hoje era a gente trabalhar com esse canal também, essa região de topo. A gente tinha como base esse fractal aqui que eu até expliquei para vocês que seria um fractal maior e um fractal maior aqui. Tinha dois movimentos dentro de um só. Acontece que o mercado já abriu na região de resistência, na região superior do nosso região da consolidação, onde ele mostra para a gente aqui a presença de Kendall Gatilho. Spinning topo está apresentando para a gente aqui uma rejeição, uma alta disponibilidade de venda nesse ponto, onde a gente deve buscar a mínima do mercado. Então, você tem ali uma confirmação da sua venda nesse ponto com o seu alvo aqui para a mínima. Quando o mercado retorna para a região de topo novamente, Kendall Gatilho enforcado, alvo na mínima. Aqui na mínima do mercado, nós podemos até pensar em uma movimentação de alta. Porém, como o mercado está em uma movimentação anterior de baixa, fazendo topos e fundos descendentes antes da consolidação, ele não ganhou esse topo. Como ele não ganhou esse topo, ainda tem tendência de baixa, ele apenas consolidou dentro desse range. A nossa visão de mercado está sempre priorizando vendas, até que o mercado renove uma nova movimentação. E a partir desse ponto, o mercado ainda não renovou uma movimentação. Então, a menos que você queira fazer um scalp próximo da mínima do dia, você deve aguardar para uma movimentação mais interessante. E essa movimentação acontece quando ele rompe a consolidação bem forte, ele volta a testar, origina um novo nível de suporte. E a partir daqui, a gente pode pensar em comprar nessa região. Bom, para amanhã vai ser um pouco mais delicada a nossa movimentação, porque ele acabou não saindo, teoricamente, de um movimento de consolidação. Ele não iniciou um movimento novo. Mas o que nós podemos observar aqui é uma movimentação similar a um canal. está onde nós temos aqui esse canal. E além deste canal, nós temos também a presença deste outro canal menor. Certo? E levando em consideração que este fundo é o fundo mais importante que nós temos ali para levar em consideração esse movimento que nós temos aqui. Então, as principais regiões que nós temos para amanhã são essa. Leitura de novo movimento, mercado para cima, a gente deve aguardar ele retrair em uma linha de tendência ou no suporte para pensar em uma compra. Mercado vindo para baixo, caso ele rompe esse fundo, a gente deve aguardar ele retrair esse movimento para buscar o fundo desse canal maior. E caso ele chegue no fundo do canal maior, a gente deve buscar uma confirmação do movimento de alta para buscar uma continuidade desse movimento até lá em cima. Aqui no dólar, nós já temos uma movimentação um pouquinho mais interessante. Dentro daquele canal, nós tínhamos aqui a figura conhecida como edge. Essa figura conhecida como edge é uma figura de baixa. Então, a gente deve buscar oportunidades vendedoras a partir do momento que a gente tem esse fundo rompido. Então, aqui início de movimento, onda 1, mercado faz onda 2, retraiu 50% na resistência, apresentou confirmação de que é no gatilho. A gente vende nesse ponto, busca nosso alvo lá na mínima do dia. Quando o mercado não renova a mínima, ele está dando confirmação desse fractal maior aqui, desse início de movimento a partir desse ponto. Então, você tem aqui, inclusive, nessa região aqui, essa regiãozinha aqui, uma figura também, que é um edge também. O mercado inicia novo movimento a partir desse ponto, não renovando a mínima, ele está retraindo 50% dessa onda maior, dessa onda 1 maior, do que a gente tem aqui como alvo, a onda 3, lá em cima, igual ou maior do que a onda 1. Então, a gente tem toda essa movimentação aí no dólar, aliada a essa leitura que nós observamos aqui agora. E aí, nós vamos poder observar aqui também a presença dessa linha de tendência, para o pegão de manhã, que na verdade a gente pode colocar uma paralela e formar um canal de alta. E justamente nela, a gente consegue colocar também este outro canalzinho pequeno, ficando aí bem similar ao índice, né? Nós temos aqui uma região importante de suporte, que é, à medida que o mercado perder essa região, a gente deve aguardar uma retração aqui, para buscar como alvo o fundo do canal maior. Caso o mercado abra para cima, a gente deve aguardar uma retração, para a gente poder buscar uma compra numa região barata, e caso a gente esteja aqui abaixo, a gente deve aguardar uma confirmação aqui, na movimentação do nosso canal, certo? Gráfico de 60 minutos, vamos dar uma olhada no Forex. Eurodólar, já deu like nesse vídeo? Eurodólar consolidado, fundo da consolidação deu a nossa compra, nosso alvo é o topo, vamos ver se o mercado vai conseguir manter essa movimentação. GBP, USD, mesma coisa praticamente, ganhou o topo da consolidação, está fazendo aqui uma retração, porém ele está dando continuidade ao movimento de alta, então a gente deve priorizar agora compras na linha de tendência. E o USD, JPY, mercado ganhou a nossa figura aí, dessa figura do diário, a gente teve aqui um suporte bem importante, que o mercado segurou várias vezes, está iniciando um novo movimento, à medida que ele está iniciando um novo movimento, a gente deve aguardar uma retração, para buscar como alvo final, esse ponto, que é um canal do gráfico diário, inclusive. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.